São Retrato, Vídeo Day, Pissipostai Miller, você vai aguentar hoje não, hein, bebê? Você vai dar PT na caixa de UCD Juliana! O dia que eu ganhei um presente do Gustavo Lima Durante o show no Boteco São Paulo 2021 Gente, olha, esse presente aí, eu não sei não, viu? De na vinheta, pelo amor de Deus, gente A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Miller Beito E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixar dentro do meu like aí, rapaz Tem embaixador, tem Gustavo Lima Tem like aí, deixa o like Vamos atingir Esse vídeo merece, velho Mereceu uns 20 mil likes Mas eu só vou pedir 3 mil likes aqui Porque você tá doido Foi, acho que, o momento mais marcante na minha vida no sertanejo, velho Todo momento é marcante na vida do Miller É assim, é vivendo e marcando, né, fi? E também, quando a gente fala de Gustavo Lima Sempre tem, né? Os caras ficam puxando o saco do Gustavo Lima Sim Puxa o saco mesmo Porque eu sou fã do cara É, fazer o quê? Gente, não se esqueça de se inscrever nesse canal Ajuda a gente, por favor Deixa um like E siga a gente lá no Instagram Que tem Gustavo Lima Aí tem todo mundo lá No Instagram tem todo mundo Tem notícia de todo, qualquer jeito Exatamente Bom, turma Neste sabadão aconteceu aí o Boteco São Paulo No Allianz Parque E foi um dia inesquecível Tanto de todo mundo que estava lá presente Como do Gustavo Lima Tanto é que no início do Boteco O Gustavo Lima, ele falou que De 12 anos de sua carreira Este show no Allianz Parque Vai ficar como um dos principais shows da carreira dele, né? Shows mais importantes, né, gente? Porque é o primeiro show grande do Gustavo Lima aqui em São Paulo Pós, né? Isolamento Pós período de lives Então, até o Gustavo Lima deve pensar Nossa, como que tá o termômetro da galera lá em São Paulo Porque a gente sabe que aqui É uma terra um pouquinho mais difícil do sertanejo circular Porque aqui tem muitas opções de músicas Muitas diferenças culturais O sertanejo, pra chegar aqui e concretizar Tem que ser muito bom, muito bem trabalhado Então o Gustavo Lima, ele considerou aqui um show muito importante Pra carreira dele No quesito de termômetro mesmo do público E assim, gente, o evento tava bem organizado Todos os botecos a gente não tem o que reclamar A gente foi no de 2019 também As pessoas tratam muito bem a gente Profissionais ali nas catracas Verificando tal, a segurança A gente sentiu, ó, que tava muito bem Não foi nada tumultuado Na nossa experiência, tá? E a gente entrou ali pelo portão Que muitas pessoas de vários setores entraram também Enfim, já vamos pro resumo Porque é o que acontece Inclusive eu já tenho que agradecer a Nara Agradecer a Cíntia Agradecer toda a equipe do Gustavo Lima A Ana, né? Por permitir a gente sentir Este momento histórico, né? De perto E aí, Tum, o que que aconteceu? Eu... A gente tava curtindo o show Gustavo Lima tem dois palcos Normalmente no boteco O palco principal E ele faz um palco no centro do evento Ali no caso, no estádio No centro do estádio Pra cantar voz e violão Correto? É, mais próximo do público E esse palco Ele tem abertura É... 360, né? Então ele tem quatro lados ali Praticamente Pra cantar E conversar Ver de perto As pessoas que estão mais ao fundo Conseguirem ver ele de perto Não só pelo telão E ali tem um momento mais intimista Que eu prefiro Eu acho mais legal É um momento que ele faz uns covers também Nossa, gente É muito bom E aí, turma A gente tava embaixo assim Perto do Gustavo E ele sentou E pediu a garrafa Pro seu hold, né? Pra quem não sabe O hold é um assistente de palco ali E aí o Gustavo Lima Tava com a garrafa na mão E eu ia ali embaixo Eu acenando pra ele Pra ele jogar Porque eu gosto muito de campare Inclusive no show Horas antes Eu pedi pra comprar, não foi? Foi Só que aí lá não vendia E aí o Gustavo Lima Fez isso daqui comigo, velho Correia de Jack E aí o Gustavo Lima Foi 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 Juntos não há nada a temer Pois sou daquele que dá Mas terá que receber É inútil nada contra Corrente, afinal Quem decide o quê? O que será? Só um retrato, vídeo tape Se postar Miller, você vai aguentar hoje não, hein, bebê? Você vai dar PT Na caixa de UCD Juliana E essa música que eu canto Fiz aos prantos Ai, gente Ó, vou falar pra vocês Aí a gente tava num setor chamado Lounge Que são assim, mini camarotes Aí tem uma turminha que vai entrando E ali tinha uma turminha tipo ex-BBB Grandes blogueiros Tinha o João Guilherme, o filho do Leonardo A galera ali tudo muito contida, né? Curtindo o show E o Miller, filho? Ele não finge, tipo, de jeito nenhum Quando o negócio é Gustavo Lima O Miller, ele pira o cabeção Gente, tava todo mundo Nos seus devidos lugares O Miller saiu do lugar onde ele estava E foi lá pra perto do palco Gustavo! Ah! Gente, ele fez isso E na hora de eu gravar Eu tava sem memória no celular Não consegui gravar de pertinho O vídeo que a gente tem É uma funcionária Que gravou e mandou pra mim, né? Muito obrigada, inclusive E assim, eu pensei que ele ia engasear Gente, que não parava de cair Campari Não parava Era uma cachoeira Vindo do alto, assim E ele dando risada no Gustavo Lima O pai representou Eu matei metade da garrafa do homem do Campari, velho Cê tá doendo, ô Campari Patrocina a nós aqui, velho Cê tá doido Ô Gustavo, você quase me matou Que você falou lá que eu ia dar PT Eu fiquei legal É, gente Chegou perto Sabe quando você pisa ali e volta Ele tava nesse momento Mas assim, o presente foi o momento, né? O presente foi o momento Foi o Gustavo Lima reconhecer Falar nosso nome Cara, isso pra gente vale demais, assim Da conta A gente trabalha com isso, né, turma? Ser reconhecido pelo cara Que é o número um Do movimento que a gente trabalha É algo surreal Não só o primeiro Como vem artistas que são de barzinhos Reconhecem a gente Fãs inscritos que encontraram a gente lá E tiraram fotos Eu vou colocar alguns aqui Muito obrigado a todo mundo pelo carinho Isso é surreal, assim É, é A gente estar lá, né, pelo nosso trabalho também É algo muito incrível Os funcionários ali do Balada News Reconhecer em nosso trabalho Reconhecer em quem a gente é Nossa, isso acho que nem nos nossos sonhos mais loucos Né, de 2017, 2016 A gente imaginaria uma coisa dessa Exatamente Você tá doido Foi um momento muito, muito incrível, assim Eu mesmo não esperava que o Gustavo Lima A gente ia jogar bebida pra mim Caiu certinho na boca Só que como é muito alto, turma Começou a dar uns respingos na minha cara, assim, véi Minha cara ficou melada O boteco inteiro, doce Eu ficava assim, ó Tomando, assim Porque caiu tudo Minha camisa manchou Ai, gente, olha Eu finjo que a gente tem costume Mas a gente não tem O Miller não tem Não tem como Quando eu tô no boteco No show do Gustavo Lima Pra mim é a Disney Se esquecem que eu sou o Miller, né? Pra mim Pra mim é a Disney Sabe? Tem gente que tem um sonho de ir na Disney Meu sonho é de ser que tá no show do Gustavo Lima Tá tudo certo Só pra mim é que tu fica assustado Tipo, nossa, que menino bagaceira é esse aqui Pensei que ele era profissional Ele é uma bagaceira réa No final da farofa é o Miller Eu não fiz de costume E aí, turma O que vocês acharam desse momento aí, turma? Foi sensacional Ficou até sem palavras Assim, pra expressar O que eu senti Foi um momento que eu fiquei muito feliz ali Eu não dei PT Eu fiquei muito feliz Mas não dei PT Tá, Gustavo? Podia jogar mais metade da garrafa Que o pai ia representar no gole, velho E engasgar Não, eu não engasguei Não, acho que não Mandei certinho, velho Só pra... Ele teve que pedir outra garrafa depois Porque o Miller esvaziou a dele, né? Meu Deus do céu Forte abraço pro Gustavo Pra todo mundo que trabalha no balada Pela recepção Todos os inscritos que encontraram a gente Todos os artistas que estavam lá presentes A gente acabou trocando ideia também Sem palavras Foi surreal Foi muito bom mesmo Não só por este momento Mas o evento em si foi sensacional Queima de fogos Cara, é muito louco, né? Foi uma sensação maravilhosa Pra mim, o Boteco virou aquele evento Igual o Barretos Evento que é experiência Você precisa ir pelo menos uma vez Quem gosta de sertanejo Quem gosta da vibe Tem que pelo menos uma vez Testar aí Porque vale a pena É muito bom E aí, turma O que vocês acharam? Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Até o próximo Boteco, Gustavo Chama, filho A gente na próxima Será uma garrafa Pra dar pro Miller Porque não é prejuízo total Mas é modelo demais Você tá doido? E aí, Ju? E aí, esse modelo? Esse modelo é caro demais, viu? Você tá doido? Fala comigo, bebê! 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 Eu acho que Birmingham, fecha junto ao bêbê! dictou pouca peça Luthor Obro 11 os Apocalipse